Olá, amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro, sou Gupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Disney e a Pixar confirmou um terceiro filme de uma franquia. E vai ser sobre esse filme aí? Como vocês já sabem, não dá para estralar meus dedos. Agora eu vou falar daquele jeito bem legal. Aparece logo! É pessoal, foi confirmado um terceiro filme de Os Incríveis. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Pixar oficializou a sequência Os Incríveis 3 durante a B23 Expo realizada pela Disney em Los Angeles, Estados Unidos. Durante o evento, a sequência da franquia de super-heróis foi confirmada e o primeiro logo do filme foi divulgado. O terceiro longa da saga, Os Incríveis, conta com a direção de Brad Bird, que também foi o responsável pelos dois primeiros filmes da franquia. A Pixar ainda não divulgou a previsão de estreia nem detalhes sobre a trama, embora não tenha nenhum detalhe sobre o vindouro projeto, além de que ele é uma realidade na vida de diversos animadores do estúdio. Pode-se esperar que o terceiro capítulo da história da Família Pera tenha muitas boas aventuras para contar principalmente com base no crescimento de Flecha, Violeta e Zezé. Podemos esperar também o retorno do Senhor e da Senhora Incrível, além de coadjuvantes e imprescindíveis para a existência da franquia como Gelado e Edna Moda. Além dos personagens icônicos, a Pixar confirmou que Brad Bird, diretor e roteirista dos dois primeiros longas, está de volta. A saga para conduzir este novo capítulo, o cineasta, foi vital para a concepção desde o universo e o seu retorno é garantia de que a próxima narrativa terá o clamor do que foi visto até o momento. Os Incríveis 3 não têm previsão de estreia. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando há verbo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos como esse, e também se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando há verbo de novo. Pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí